Glória a Deus, vamos dar mais uma salva de palmas para Jesus, toda a glória, toda a honra a Jesus, uau! Quantos estão com a tua fé agora, fortalecida depois do testemunho? Sabe, nós oramos ao nosso Deus e nós cremos nele por milagres e por intervenções, porque ele é um Deus soberano, quantos creem na soberania de Deus? Sabe, você ora a um Deus cuja jurisdição você está debaixo, e nós hoje quando a gente ora e cremos na soberania de Deus, a gente está dizendo, Deus nós sabemos que o Senhor está sobre a minha vida, quantos entendem que Deus está sobre a tua vida? Ele está sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus relacionamentos, sobre o teu corpo, tua saúde, Ele está sobre a nossa nação, o Brasil, amém? Não deixe de orar pelo Brasil, o Senhor está sobre tudo, e é por isso que nós oramos a Deus, porque Ele é um Deus soberano, nós também oramos a Deus, porque Ele é um Deus imutável, quantos entendem que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, amém? E nele não há sombra de mudanças, então, aquilo que Ele fazia de milagres no Antigo Testamento, os milagres que Ele fazia no Novo Testamento, os milagres que Ele já vem fazendo, e a cura que a gente acabou de ver aqui na vida da Rosana, Ele é o mesmo Deus que pode fazer para a tua vida também, e você tem fé disso? Então, nessa atmosfera de fé, nessa atmosfera de céus abertos, se você tem uma enfermidade no teu corpo, você entrou aqui hoje com alguma enfermidade, com alguma dor, hoje nós queremos que Deus pode te tocar, o Espírito Santo está aqui e a gente quer dar espaço para Ele, amém? Então, fica de pé onde você está, a gente vai orar por você, se você tem alguma enfermidade, alguma dor no teu corpo, alguma doença, hoje a gente vai orar por você, se você tiver alguma condição, porque nós cremos, nós oramos no culto anterior a esse, e nós vimos o Senhor tocar tantas vidas, foram tantos milagres que aconteceram também, cures aconteceram, então, se você está perto de alguém que está de pé, eu quero pedir para você só estender sua mão na direção da pessoa que está de pé, só estenda sua mão na direção dessa pessoa, se essa pessoa estiver perto de você, se você quiser pôr a tua mão no braço ou no ombro dela, e eu vou te instruir como que a gente vai fazer esse momento, tudo bem? Tá bom, então a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos invocar a presença do Espírito Santo sobre essa pessoa, o Espírito Santo está dentro de nós, mas Ele quer vir sobre nós também, então, o que você quer falar agora é, Senhor Deus, toca esse meu irmão com a tua presença, ou essa minha irmã, então comece a invocar a presença do Espírito Santo, é só isso, agora é só pedir, Senhor, toca essa pessoa com o teu Espírito Santo. E você que está recebendo a oração, talvez você venha a ter uma sensação que é algo que você vê que não é de você mesmo, é algo sobrenatural, talvez você está sentindo calor, talvez você esteja sentindo eletricidade no teu corpo, talvez um tremor, você não precisa ficar assustado, isso aí é um sinal da manifestação da presença de Deus no teu corpo físico. E uma vez que nós oramos e pedimos para o Espírito Santo vir, nós estamos esperando justamente que Ele venha, então é normal isso. Então se você está sentindo aí um calor, você está sentindo alguma sensação diferente no teu corpo, talvez você está começando a sentir, talvez até ficando cabeça mais leve, ou talvez você está sentindo arrepio, você está sentindo alguma coisa, só comunica isso para quem você está recebendo oração. Você fala assim, estou sentindo isso, só fala, essa é a sensação que eu estou sentindo. É só isso que você tem que falar agora. Agora o próximo passo, o que você vai fazer, você que está orando, no Zion Church, preste atenção aqui, você que está orando, você vai tomar autoridade no nome de Jesus. A autoridade é no nome de Jesus, tá bom? A gente não tem autoridade por nós mesmos, é só pelo nome de Jesus que a gente tem autoridade. Então você vai falar assim, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de enfermidade. Você vai começar a tomar autoridade agora. Você vai começar a cancelar, em nome de Jesus, todos os efeitos de opressão, de aflição, de dor. Agora, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Só cancela isso agora, em nome de Jesus. Zion Church, agora a gente vai entrar ao próximo passo. Você vai agora, declarar a cura em nome de Jesus. Você vai dar um comando de cura. Tá certo? Você está num lugar agora, você não está comandando Deus, você está comandando a circunstância, tá? A gente não faz comandos a Deus, mas nós comandamos pela autoridade que nós temos, em nome de Jesus, a circunstância. Então você vai falar assim, em nome de Jesus, ser curado. Em nome de Jesus, eu declaro um toque do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu declaro virtude. Assim como saiu das vestes de Jesus e tocou aquela mulher com hemorragia. Agora, em nome de Jesus. Dá o comando de cura, o comando de fé agora, para essa circunstância. Quanto mais específico for o teu comando, melhor. Se a tua questão é um ligamento, comanda o ligamento. Se a tua questão talvez seja a pedra nos rins, comanda agora que aquela pedra venha dissolver em nome de Jesus. Se for uma questão cardíaca, começa a declarar agora a ordem no coração. Repreende a arritmia e declara isso. Se a tua questão for uma enxaqueca, em nome de Jesus, eu declaro alívio para a tua dor agora. Seja específico no teu comando agora. Em nome de Jesus, nós comandamos agora. Cura vindo ao teu corpo físico. Bom, agora, você que recebeu oração, rapidamente, você continua de pé. Você que recebeu oração, faz aí um exame no teu corpo. Se você não conseguia fazer o movimento, tenta fazer o movimento. Você que talvez estava com uma condição de dor, você talvez tenha... Faça um exame se você continua com aquela dor. Eu sei que talvez tenham condições que você vai precisar ir para o médico para ter um diagnóstico. Não tem problema. Mas se você tiver uma situação hoje que você consegue ver uma diferença física. Agora, não por fé. Agora, realidade é aquilo que você está sentindo. Se você está sentindo alguma coisa diferente, eu quero pedir para você levantar a tua mão bem alto. Se você está vendo que Deus tocou teu corpo. Bem alto, bem alto. Levanta a tua mão bem alto, bem alto. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Continua de pé. Continua de pé. Você que recebeu a oração. Se a tua melhora é de 80% a 100% daquilo que você estava passando. Acena com as duas mãos prontas para a gente glorificar a Jesus pela cura na tua vida. Glória a Deus. Toda honra e toda glória a Jesus. Amém. 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 Será que a igreja consegue ficar de pé? Vamos ficar todo mundo de pé e nós vamos continuar glorificando o Senhor. Elega as suas mãos aonde você estiver e fala bem forte comigo. Senhor Deus, muito obrigado. Fala com fé agora. Senhor Deus, eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu creio, Deus, que tu és soberano e nada escapa do teu poder e do teu controle. Então, hoje, Senhor, a nossa fé não está em qualquer um. A nossa fé está num Deus que é todo poderoso, criador dos céus e da terra. E hoje, ó Deus, eu abro o meu coração. Hoje, Senhor, eu te dou permissão. Traz o teu alinhamento. Hoje, vem com a tua verdade e me confronta. Hoje, Senhor, que a tua palavra venha renovar minha mente e que eu venha ser transformado em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda Jesus, onde você está. Glória a Deus. Você pode se assentar. Uau. Deus não é bom? Amém. Esses passos que a gente fez aqui, você conseguiu anotar? Rapidinho aí, anota. Pega aí, passo 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Primeiro passo. Você vai estar andando, talvez você está na padaria, você está talvez no supermercado, talvez você esteja, sei lá, no metrô. O Espírito Santo vai falar algo no teu coração. Eu quero que você ore por aquela condição, por aquela pessoa. Quem vai ser fiel para orar? Levanta a mão. Se o Espírito Santo inclinar o teu coração, seja fiel. Sabe de uma coisa? Vai te custar a tua reputação. Porque vão ter momentos que você vai falar assim, olha, eu senti de Deus que você tem uma condição aí no teu joelho esquerdo. E a pessoa vai falar assim, você está maluca? Sai daqui. Isso aí já aconteceu comigo tantas vezes. Mas você tem que ter algo dentro do teu coração que é um desespero para ser usado por Deus. Uma vontade de ser tão usado por Deus que sobrepuxa o teu ego. Amém? Quem quer ser usado por Deus? Você tem que querer muito ser usado por Deus. A gente vai descobrindo na vida com Jesus que mais abençoado do que receber a bênção de Deus é você ser canal de bênção. E Deus quer te usar. Então quando o Senhor começar a pôr uma inclinação no teu coração. Então isso está sempre. Eu faço essa rotina. Mas essa vez eu estou sentindo o Espírito Santo talvez trazer atenção àquela senhora que está naquele canto. Naquela padaria que eu sempre vou. Ou no lugar onde eu trabalho. Aquele homem que fica sempre sentado lá. E eu quero te encorajar você a ser sensível às inclinações do Espírito Santo. Amém? Então quando você for, você vai ser naturalmente sobrenatural. O que quer dizer? Você vai jogar para fora da janela todos aqueles clichês pentecostais. Não vem falando glória a Deus. Não vem... Para com essas coisas. Você pode fazer isso aqui. Lá fora você não faz. Senão todo mundo vai pensar que você é esquisito. Daí o coração deles vão fechar e eles não vão ter um encontro com Deus porque o coração fechou. Faz sentido o que eu estou falando? Então você vai ser naturalmente sobrenatural. E daí você vai falar assim, eu posso orar com você? E você vai orar de olhos abertos. Escreve aí. Eu oro de olhos abertos. O que você vai fazer? Você vai invocar a presença do Espírito Santo. Você vai convidar o Espírito Santo. Vem, toca essa pessoa aqui. Pergunta o nome. Seja bem educado. Seja bem gentil. Qual que é o teu nome? José. Toca o José aqui em nome de Jesus. Faz sentido o que eu estou falando? E daí só espera. Vai ficar tipo um pouquinho awkward, sabe? Aqueles 30 segundos meio tipo... Mas daqui a pouco a pessoa vai falar assim, cara, estou sentindo. E se não sentir não tem problema porque o justo não vive por sentimento, vive por fé. Amém? Então se sentir é um bônus. Mas daí você vai falar assim, olha, eu vou chamar o Espírito Santo e ele vai te tocar. Daí se a pessoa, está sentindo alguma coisa? Estou. Não se preocupa, não se assuste, você é o Espírito Santo. Daí você já vai para o ponto dois. Você vai começar a falar assim, em nome de Jesus, Espírito de enfermidade, eu te repreendo. Em nome de Jesus, Espírito de opressão, eu cancelo os seus efeitos agora. Nesse ombro, nesse joelho, nesse pulmão, nesse cérebro. Faz sentido o que eu estou falando? Nessa lombar. Seja específico. Depois que você faz isso, número três, anota aí. Você vai declarar a cura. Em nome de Jesus, eu declaro agora, seus músculos sendo agora relaxados. Toda a tensão se vai, movimento voltando. Se for a questão dos nervos, fala para o sistema nervoso. Se for a questão dos músculos, fala para o músculo. Faz sentido o que eu estou falando? Se for uma questão do osso, fala para o osso. Você seja específico. Faz sentido? Gente, você sabia que igreja é para você ser treinado, não é? Isso aqui você não veio só para você conseguir sobreviver mais uma semana. Você veio para pegar aqui algumas ferramentas para você fazer o trabalho de Deus, do reino, de segunda a sexta, amém? Amanhã é dia de jogo, aqui é o treino. Sim ou não? Sim. Beleza. Então, ó, número três, você vai declarar a cura. E número quatro, você vai pedir para a pessoa testar. Não seja que nem aqueles que a gente fala, se for da vontade de Deus, foi curado, eu vou sair daqui antes de eu passar por aquele momento estranho. Não, pede agora, fica de pé, faz o movimento, não consegue. E se a pessoa falar assim, não, não fui curado, posso orar mais uma vez? Se a pessoa quer que receba oração, vai orando. Se a pessoa falar assim, não quero que você ore mais, respeite, eu vou continuar orando por você. Faz sentido o que eu estou falando? Então, você vai começar a ver as curas acontecendo através da tua vida, assim, vivendo naturalmente o sobrenatural. Você crê nisso? E por que a gente faz isso? Porque eu creio que Deus quer te usar. Você acredita que Deus quer te usar? Abra comigo em Ezequiel 22. Porque em Ezequiel 22, fala sobre o poder de alguém que se posiciona para ser ousado por Deus. Eu creio numa igreja, e nós, Iron Church, somos essa igreja, parte dessa igreja. Não somos os únicos, somos parte dessa igreja. Que Deus está levantando como resposta para um mundo que precisa de um encontro com Deus. Você acredita que você é a resposta? Ezequiel 22, versículo 30. Se você for abrindo aí em Ezequiel 22, 30. Acompanha comigo. Diz que eu procurei entre eles um homem. Fala comigo, um homem. Um homem. Tá, se eu puder sublinha isso aí. Circula isso, um homem. Se você for uma mulher, pode escrever uma mulher. Deus procura uma pessoa aqui. Deus procura você. Não procura teu vizinho, tá procurando você. Uma mulher ou um homem. Que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor desta terra. O que tá acontecendo aqui é, Deus procura uma pessoa que pode fazer um grande efeito para um coletivo. Deus procura um indivíduo que pode abençoar um coletivo. Essa posição se chama posição de intercessão. Quando estão participando dos 40 dias em Sião, levanta a mão se tá participando. Já começamos, se você não tá participando, participe. A gente ainda tem aí mais uns 23, não, 33 dias, 32 dias ainda de 40 dias em Sião. A gente começou forte. Eu passei já algumas vezes na sala de oração essa semana. E toda vez que eu piso lá dentro da sala de oração, tem uma presença densa do Espírito Santo. Então eu quero te encorajar você tá participando de um turno. Fala com o teu líder de link, líder de ministério. Mas, quando você tá na sala de oração, você é um intercessor. Você é esse um homem, você é essa uma mulher, que você se põe na brecha por um coletivo. Esse coletivo pode ser teu casamento. Esse coletivo pode ser tua família imediata, tua família estendida. Esse coletivo pode ser teu link, pode ser tua igreja, Zion Church. Pode ser a tua nação. Não, não se esqueçam de orar pelo Brasil, amém? Os próximos 90 dias, quem tá orando pelo Brasil? Tá, não se esqueçam, a gente precisa tá orando pela nossa nação. E, ele diz aqui, mas eu não encontrei nenhum. Essa é a decepção de Deus. Eu queria ter um intercessor, alguém que se pusesse na brecha, mas eu não consegui entender, não consegui encontrar um homem. Nenhum só homem, nem uma só mulher eu consegui encontrar. Então, entenda esse conflito do Senhor com a nação de Israel. O que tá acontecendo aqui, é que o Senhor, ele se encontra tantas vezes nesse conflito. Qual o conflito? O amor e bondade por Israel, mas ao mesmo tempo a verdade com sua própria natureza. Deus, que é verdadeiro a sua natureza, uma natureza de justiça. Ele fala assim, olha, não posso ferir quem eu sou, abrindo concessões pra Israel. Mas o meu coração é de compaixão pra Israel, mesmo Israel sendo rebelde. Faz sentido? Quantos conseguem se encaixar aí e se identificar com Israel? Quantas vezes? Você sabe que Deus te ama, só que você sabe que você não merece estar passando por, recebendo as bens, porque você não tá fazendo aquilo que você deveria estar num alinhamento. Então, Deus fala, olha, vamos fazer o seguinte. Já que eu não posso trair minha própria natureza, e já que eu quero tanto exercer compaixão por vocês, eu vou abrir aqui, fazer uma emenda legal, constitucional no céu, chamada uma emenda de intercessor. Se eu conseguir achar um intercessor, eu consigo legalmente dar um bypass naquilo que seria a consequência da atuação. Daí eu consigo ser verdadeiro com a minha natureza, eu consigo ainda exercer compaixão. Faz sentido? Então ele fala assim, me dá só um, só um homem, só uma mulher. E ele diz aqui no texto que ele não encontrou nenhum. Versículo 31. Por isso eu derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram, palavra do soberano, o Senhor. Então a pergunta, Zion, hoje é, quais são as áreas em nossas vidas que Deus está esperando, para que nós venhamos nos conectar, nos juntar com Ele em oração, para tapar a brecha. Porque se você conseguir em oração tapar a brecha, fala comigo, intercessão. É isso, é você em oração tapar uma brecha. Se você conseguir fazer isso, você vai ver então a bondade de Deus. Por isso que tem famílias que são abençoadas, por conta de uma senhora que está com o joelho no chão. Não é verdade? Quem no Brasil não tem uma avó evangélica? Não é verdade? Não, para para pensar. Sempre tem alguém na família que está lá com o joelho no chão, e às vezes a família inteira está sendo abençoada por conta de uma intercessora. Por conta de um intercessor. Porque a pessoa fala assim, olha, eu vou me pôr na brecha para que esse coletivo venha a ser abençoado. Quem quer aqui ser intercessor para a tua família, para o teu casamento, para a tua nação, para a tua igreja? Amém? Agora, pensa comigo. Se tudo isso é possível, fala comigo, um homem. Com só um homem, com uma só mulher. Imagine então com dois ou três. O que acontece então quando existem dois ou três? Olha só o que a palavra fala lá em Mateus capítulo 18. Abre comigo aí, Mateus capítulo 18. Se com um homem o Senhor consegue poupar uma nação inteira de um juízo, imagine então o que Deus pode fazer com dois ou mais, quando eles estão reunidos. Em Mateus 18, versículo 18, Ele diz que em verdade vos digo, Tudo o que ligares na terra será ligado no céu e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três, fala comigo, dois ou três. Agora sublinha isso aí. Faz um ciclo. Dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. O que o Senhor está querendo dizer aqui? Ele fala, aonde existem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou garantindo a minha presença. Eu não sei você, mas isso é uma grande bênção. Você é feliz por isso, né? Aqui imagina, nós temos mais do que dois ou três, então com certeza a presença de Deus está aqui. Sim ou não? A presença de Deus já está aqui. E Ele diz, olha, se vocês, dois ou três reunidos, tentam a garantia da minha presença, eu também estou dando para você a possibilidade, olha só no versículo 18, de ligar na terra e será ligado no céu. Desligar na terra e será desligado no céu. Então hoje eu quero falar justamente sobre isso. O que significa você ligar e desligar no céu? O que significa você ligar e desligar no Espírito? Tem tudo a ver com intercessão? Tem tudo a ver com o estilo de vida de oração? Tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando como Zion Church, nos 40 dias em Sião. Então esse tema de hoje vai te dar um gás para essa semana você cumprir o teu turno, 40 dias em Sião, com um novo entendimento. E se você falar assim, Teu, ainda não participei dos 40 dias em Sião, eu quero te encorajar, nós temos lá no Campus Morumbi, uma sala de oração aberta 24 horas, 7 dias por semana. Agora tem os irmãos que estão no turno deles orando, e então não deixe de participar. A pergunta número 1, o que significa eu ligar e desligar no Espírito? Eu sei que a palavra fala que quando tem dois ou três, o Senhor estaria lá reunidos no Teu nome, nós então poderemos ligar e desligar, mas o que significa isso? Então, primeira coisa, para você ligar, para você desligar, você precisa de chaves. Se estiver anotando, anota isso. Para eu desligar, para eu ligar no Espírito, eu preciso das chaves. Quais chaves? As chaves que Deus dá para a Eclesia. Nós somos a Eclesia, amém? Nós somos aqueles que Jesus chamou para fora, Eclesia. E olha só o que a palavra diz na primeira menção de Eclesia, que está lá em Mateus 16. Abre comigo. Mateus 16, está em Mateus 18, dois capítulos para trás. Diz assim no versículo 17. Isso aqui depois que Simão tem a revelação que Jesus é Cristo, o Filho de Deus vivo, ele diz aqui no versículo 17. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Mateus 16, 17. Não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Petros, ou Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Eclesia, a minha Igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Você já viu umbrais de portas se mexendo? Não. Certo? Aquelas portas não se mexem. Elas abrem, fecham, mas elas não se mexem. Elas vão estar aqui. Semana que vem vão estar aqui. O que significa que, se existe uma colisão prevista da Igreja com as portas, quem é que está se mexendo? Quem está se mexendo é a Igreja. A Igreja que está em movimento. Sim ou não? As portas não vão sair da parede e correr atrás de você. Ah, quero te pegar. Eclesia, vou te pegar. Não, não existe isso. As portas do inferno estão lá, estáticas, fincadas no solo, prontas. Elas abrem e fecham. Mas o que o Senhor Jesus está trazendo de ilustração é uma eclesia em movimento, mas não é só em movimento, em avanço. Então, a eclesia, os chamados para fora, a igreja, ela está em avanço. E quando ela está avançando, ela está entrando em novos territórios. E toda vez que você entra em novo território, existe uma demarcação. Essa demarcação são portas do Hades, que está escrito na palavra. Faz sentido o que eu estou falando? E aqui, não é à toa, que Deus, Jesus, Ele usa a linguagem que Ele diz, eu te darei as chaves dos reis dos céus. Logo depois que Ele fala das portas, logo depois que Ele fala dos portões dos Hades, Ele fala assim, olha, eu estou te levantando como a minha eclesia, as portas do inferno não prevalecerão contra você, significa que você está indo em direção àquilo que é o território do inimigo, e eu te darei as chaves. E Ele continua o texto dizendo, eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. O que significa isso? Que Jesus nos dá autoridade através das chaves do reino. Estão seguindo aqui, Zion? Sim ou não? Então o que está acontecendo aqui? O Senhor está chamando uma igreja que está em avanço, fala comigo, eu estou em movimento, eu estou avançando. Aonde você está avançando? Você está avançando em território do inimigo, talvez você está entrando amanhã no seu lugar de trabalho e é um território escuro. Você é a eclesia avançando, e quando você está avançando, sabe de uma coisa? As portas do inferno vão resistir você, elas não vão resistir você porque você tem as chaves do reino. E com as chaves do reino, você liga e desliga no mundo espiritual. Então o que significa eu ligar e desligar no mundo espiritual? Ligar e desligar, primeiramente, é uma terminologia legal. Você tem que entender isso aqui como algo que é sobre legalidade espiritual. Então o que significa você ligar e desligar? Se quiser anota isso aí. tem a ver com permitir ou proibir. Então você vai entrar amanhã de manhã para o seu trabalho e você vai permitir ou você vai proibir. Não no teu nome, mas no nome de Jesus. Eu não permito fofoca nesse lugar em nome de Jesus. Faz sentido? Então, mas como é que eu vou fazer esse tipo de ligamento e desligamento? Pelas tuas palavras. Toca aqui, faz assim. Isso aqui é o teu gatilho no mundo espiritual. Faz sentido o que eu estou falando? Você é o resultado disso. Eu sei que, eu vejo a minha vida, eu falo assim, eu lembro certas coisas que estão acontecendo hoje na minha vida, que eu falo, é resultado de coisas que eu declarei. Algumas coisas, dez anos atrás, outras coisas, quinze anos atrás, outras coisas, cinco semanas atrás, outras coisas, semana passada. Mas eu sei que eu estou vivendo o resultado das minhas declarações. Porque no mundo espiritual, nada acontece sem ter antes uma declaração. Se você quiser, escreve isso aí. E medita nisso nessa semana. No mundo espiritual, nada acontece sem antes ter tido uma declaração. Você pode pensar até, mas precisa mesmo declarar? E tem gente que é tão sofisticada, tão chique, tão reservada, que fica assim, ó. Então fica aí, apanha do diabo. Porque tem coisas que você tem que declarar. Olha só Gênesis 1. Até a hora o quê? Você informa aí? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse? O que Deus fez? Ele disse. E o que Ele disse? Haja luz. E houve? Você entendeu? Já no início da Bíblia, você já começa a entender como funciona o mundo espiritual. O mundo espiritual funciona a partir de declarações. É por isso que o Senhor, Ele nos ensina a orar de uma maneira específica. Senão Ele falaria, vai lá e medita. Não, tem a ver com você abrir a tua boca e começar a declarar. Porque as tuas palavras são gatilhos no mundo espiritual. Então a pergunta é, o que é que você tem declarado? Porque com certeza a tua realidade, a nossa realidade, é um resultado direto das nossas declarações. Então quando eu entendo, Deus, a minha boca é o gatilho que eu uso para ligar e desligar. A minha boca é o gatilho que eu uso para permitir ou proibir. Agora eu estou começando a tomar cuidado com aquilo que sai da minha boca. Faz sentido o que eu estou falando? E quando eu começo a entender aquilo que está saindo da minha boca, ela tem poder para continuar ecoando. E a palavra de Deus não volta vazia. Deixa eu te falar uma coisa, você não consegue voltar e tirar a palavra. Saiu da tua boca e já foi. Então o Senhor está começando a ensinar aqui, você vai começar a declarar de acordo com a autoridade que você tem, que são as chaves. Agora, como que eu sei que eu tenho autoridade? Porque Jesus tomou toda a autoridade. Se você puder abre aí rapidinho, Mateus 28, versículo 18. Fala assim, logo antes de Ele dar a grande comissão, Jesus nos transferiu a autoridade, quando Ele toma as chaves da morte e do inferno, e nos entrega essas chaves. Então por isso que eu e você, nós podemos usar essas chaves. Ele diz, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Quanto de autoridade que você tem? Você tem toda a autoridade, porque Jesus tem toda a autoridade. Se Jesus tem toda a autoridade, quanto autoridade tem o diabo? Quanto? Então se as coisas não estão indo de acordo com a vontade de Deus, não é porque o diabo tem a autoridade, porque Jesus tem toda a autoridade. Sim ou não? Então daí, agora eu começo a entender. Pai, mas eu sei que eu quero cumprir a Tua vontade, mas as coisas não estão indo de acordo com a Tua vontade. Por que não estão indo de acordo com a Tua vontade? Então você tem que fazer uma pergunta. A primeira pergunta que você tem que fazer é, eu estou dando legalidade ao diabo? Faz sentido? Porque você tem a autoridade, mas muitas vezes você pode dar legalidade para o inimigo. Como que eu dou legalidade para o inimigo? Quando eu dou uma brecha onde Ele tem então um espaço para entrar. Onde no mundo espiritual tem um pecado que eu não ainda me arrependi daquilo, não confessei daquilo, eu não tapei aquela brecha. Então você pode vir para a igreja, mas se você está vivendo adultério, você tem uma brecha. Faz sentido? Você pode continuar orando, orando. Você está com um vício de pornografia, você tem uma brecha. Sim ou não, gente? Vocês estão bem hoje, gente? Vocês estão muito quietos. Vocês estão bem? Está bom, beleza. Aqui a parada, porque o cu anterior os caras estavam mais... Estou cutucando você, vamos lá. Então se você não der brecha ao diabo, você pode proibir o agir dele na tua vida. Então a pergunta é, Deus, sabe aquela coisa que o salmista fala, sonda-me, conhece Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me no teu caminho. Sabe o que eu estou falando? Você tem que parar e falar assim, cara, por que está acontecendo essa ruaça aqui em casa? Essa confusão aqui, o pau quebrando, o que está acontecendo? Aí você fala assim, peraí, 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 tem brecha aqui? Daí você olha, tem o som do meu coração, Espírito Santo? Não. Eu estou correto, eu estou alinhado. Não, eu não tenho nenhuma brecha. Aí o que acontece, quando você entende que não tem brecha? Aí você vai começar a usar da tua autoridade. Não, em nome de Jesus, eu desligo esse espírito de confusão. Em nome de Jesus, essa confusão que está acontecendo, essas fofocas aqui, eu recuso, eu quebro isso agora em nome de Jesus. Esse espírito de conflito aqui, sabe o que eu estou falando? Você está começando a tomar autoridade. Eu ligo, eu desligo no mundo espiritual, baseado na primeira pergunta, será que eu estou dando brecha? Faz sentido o que eu estou falando? Então, quando você começa, olha e fala assim, por que nas minhas finanças eu estou vendo esse negócio que não está? Você está dando brecha? Não, você não está dando brecha, então você começa a declarar a vontade de Deus, as promessas de Deus na tua área financeira. Na mesma coisa, no teu casamento, a mesma coisa na tua família, na tua igreja, no teu país. Faz sentido? Então, Ele nos dá chaves para ligar e desligar. Agora, por que a gente deve se engajar nesse negócio de ligar e desligar? A gente poderia viver uma vida um pouquinho mais comportada, pacata, sem ficar arranjando briga com ninguém, com nenhum demônio. Deixa os demônios fazerem a parada lá, deixa eu aqui quietinho, boto aqui minha espiritualidade em cruise control, no piloto automático e voo. Então, por que nós devemos dar importância a ligar e desligar no Espírito? Bom, Deus deu autoridade e o nosso posicionamento como filhos, como discípulos, como parte da Eclesia, nos dá o direito de ligar e desligar. Então, Jesus, Ele já proibiu a enfermidade, Jesus já proibiu o roubo, a opressão, a destruição, Ele já levou sobre a cruz tudo isso. Então, uma vez que eu já sei que Ele já tomou sobre si todas essas coisas, aí é o momento de então eu tomar posse e me apropriar daquilo que Ele já pagou. Sim ou não? É por isso que eu oro por cura, é por isso que nós queremos por libertação, é por isso que nós queremos não apenas por uma vida, mas uma vida em abundância. faz sentido? Então, de certa maneira, eu sei, eu estava conversando semana passada com um jovem lá na fazenda, na Dunamis Farm, falava assim para ele, ele tinha acabado de começar uma jornada com Jesus, 16 anos de idade, e eu falei, cara, então você se converteu, cara, Jesus é tão bom, eu falei, Ele é bom demais, e você, estou amando Jesus, eu falei, glória a Deus, eu falei, sabe aquele menino, primeiro amor, tipo assim, eu falei, que legal, cara, é muito bom o amor de Jesus, né? Nossa, você está numa guerra, você está numa guerra, e Satanás que é a tua cabeça, como assim, eu sei, eu fiz para assustar o menino mesmo, porque o cara estava muito, tipo, acorda moleque, você vai levar tapa na cara desse jeito, fica esperto, você está numa guerra, como assim, você está numa guerra, o dia que você disse sim para Jesus, você disse sim para uma guerra, entendeu? Então, quer dizer, o cara, tem amor, lógico, ele está lá, tipo, Jesus, eu te amo, é lógico que sim, mas também tem outro lado, que a gente está numa guerra, e quando você disse sim a viver a vida no reino, você disse sim a viver uma vida em guerra, e nessa guerra, ligar e desligar, é a maneira que você guerreia, como assim? Olha só o que a palavra diz lá em Efésios, abre comigo, Efésios capítulo 6, versículo 11 diz, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais dos maus, aonde? Nas regiões, fala comigo, a minha luta, não é contra seres humanos, então a tua luta não é física, a tua luta não é natural, faz sentido o que eu estou falando, é por isso que, não abrace essa, sabe, às vezes você vai emocionado, e começa a apontar a dedo em pessoas, deixa eu te falar uma coisa, nossa luta, por mais que pessoas estão se levantando, por coisas que são antibílicas, a tua luta nunca é contra a pessoa, a tua luta é contra o Espírito que está agindo por trás, faz sentido? Você tem que ter compaixão da pessoa, faz sentido o que eu estou falando? Mas aqui o que a Palavra está nos ensinando, olha, a luta é travada nas regiões celestiais, eu sei que talvez alguém está te perseguindo, alguém está te injustiçando, deixa eu te falar uma coisa, como um cristão maduro, eu e você não podemos cair nessa, de levar isso pessoalmente, porque a tua guerra não é contra aquela pessoa, é contra aquilo que está atuando atrás daquela pessoa, e o inimigo quer te levar para um lugar, que é fora da arena, onde ele sabe que tem derrota, aonde que ele sabe que ele tem derrota? Nas regiões celestiais, então ele vai te ludibriar, e mexer contra as emoções, é, olha, eu quero que você tenha ódio contra aquele candidato, tenha ódio contra aquelas pessoas, que acreditam aquilo que você não acredita, para com isso, a tua guerra não é contra seres humanos, a tua guerra é contra o Espírito que age por trás de tudo, nas regiões celestiais, faz sentido? A gente não vai cair nesse emocionalismo, não seja tão emocionado assim, então o Senhor está nos chamando a termos discernimento, porquê? 2 Coríntios 10, abre aí comigo, versículo 4, o apóstolo Paulo deixa bem claro, em 2 Coríntios 10, 4, quando ele fala que as armas da nossa milícia não são carnais, você não vai fazer guerra com armas físicas, não vai dar certo, esse tipo de guerra não dá certo, você não vai vencer desse jeito, você só vence com armas que são poderosas em Deus, para destruição das fortalezas, destruindo o quê? Os conselhos, fala comigo, raciocínio humano, às vezes a tua guerra está aqui, na tua cabeça, no teu raciocínio, e toda altivez, fala comigo, arrogância, que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando o cativo, todo entendimento, a obediência, ou a submissão, de Cristo, então, de maneira alguma, eu quero falar para você, jogar o teu cérebro para fora da janela, não é isso, mas o que eu quero que você entenda, é que muitas vezes, a guerra começa, com você questionando as coisas, pensando, mas racionalmente, isso aí não faz sentido, e desde quando, que as coisas espirituais, vão fazer sentido para você, racionalmente? A primeira tentativa do diabo, de tirar da guerra, é tirar você, do âmbito das regiões celestiais, e te levar para o âmbito físico, ele quer que você venha a ter raiva, do teu opositor, ele quer que você venha a ter, um senso de ódio, contra o teu perseguidor, é isso que o diabo quer, e também ele quer, levando para o âmbito físico, que você venha a tentar raciocinar, tudo aquilo que você está sentindo, no teu espírito, o que o apóstolo Paulo fala? As coisas espirituais, são discernidas como? Espiritualmente, então, a própria dúvida, o ceticismo, que começa a entrar, tipo, mas será que é isso, será que não é? Eu sei que tem coisas que a gente, algumas pessoas exageram, eu sei que às vezes tem misticismo, eu entendo tudo isso, só que o que eu também estou querendo trazer, é o outro lado, muitas vezes o inimigo vai vir trazer guerra, na tua cabeça, com dúvida, e aí já começou a guerra, você nem percebeu, mas você já está levando o tapa na cara do diabo, mas é aí, ele começa com dúvida, ah, mas não é espiritual, eu normalmente, eu já me aproximo da situação, sabendo que é espiritual, até que me prova o contrário, faz sentido? Porque provavelmente é espiritual, então, quando você começa a ter esse entendimento, você fala, a minha guerra não é natural, a minha guerra é espiritual, as minhas palavras são gatilhos, no mundo espiritual, e eu vou fazer guerra, através de declarações, no mundo físico, você não vai falar assim, para a pessoa que está te perseguindo, você, eu te amarro, não tem nada a ver com pessoa, eu sei que você já tentou isso com a tua esposa, não deu certo, te amarro em nome de Jesus, espírito de rebeldia, se submeta a mim, nunca vai dar certo, mas você vai falar para o mundo espiritual, que está trazendo a confusão, dentro da casa, faz sentido o que eu estou falando? então, não tem a ver com, o mundo físico, agora, nós estamos fazendo guerra, através dessas declarações, agora, por que também eu tenho, que dá importância a ligar, e desligar no Espírito? eu falei que é, a maneira que a gente faz guerra, mas também a maneira, como nós somos treinados, para reinar na eternidade, e você sabe, que nós vamos um dia, reinar na eternidade com Jesus, não é verdade? você tem, você é feliz por, você está feliz por causa disso? eu acabei de falar, a gente vai reinar com Jesus na eternidade, é, reinar com Jesus, se isso não te deixa empolgado, eu não sei o que vai, um dia você e eu, nós vamos reinar com Jesus, amém, amém, aí, bom, para você chegar no lugar, para reinar junto com Jesus, você sabia que o Senhor te prepara aqui na terra, para isso? a gente passa por circunstâncias aqui na terra, que nos preparam para reinar com Jesus na eternidade, se fosse assim, não faz sentido a gente continuar vivo aqui na terra, uma vez que nós somos salvos, a coisa mais lógica é ser salvo e morrer, Deus, porque o Senhor me tem ainda aqui na terra, mesmo depois que eu sou salvo, porque você está num processo de, expandir o reino de Deus aqui na terra, e também se aprimorando, e sendo preparado para reinar com Ele em glória, quando Ele voltar, faz sentido o que eu estou falando? então quando você tem esse entendimento, você está vendo então, todas as adversidades, os desafios que você tem nessa vida, com outras lentes, porque o Senhor, olha só, Salmo 105, o salmista fala algo que é muito importante, e ele aponta para José, a gente falou acho que umas 3 ou 4 semanas atrás, sobre José, vocês lembram disso? a gente falou sobre os desvios da vida, e a gente estava falando sobre José, como José recebe aos 17 anos de idade, um sonho profético, que ele seria o líder da sua família, ele era o mais novo, e os irmãos mais velhos, ficam loucos da vida com ele, até no segundo sonho, o pai dele fica bravo também, enfim, e a pergunta é Deus, por que o Senhor traz sempre, as suas promessas para nós, quando o nosso estado é de imaturidade? já parou para pensar nisso? que Deus nunca traz as promessas para você, quando você já está pronto para entrar nas promessas, mas Ele traz as promessas para você, quando você não está pronto para entrar nas promessas, você fala, pô, que droga cara, então eu já sei para onde eu estou indo, mas eu sei que não estou pronto para chegar lá, não é isso? então Ele falou assim, olha, você precisa saber da promessa que eu tenho, porque daqui a alguns dias, você vai estar em um poço, quando você estiver em um poço, a única coisa que você vai conseguir fazer, é olhar para cima e lembrar das minhas promessas, você precisa saber das promessas que eu tenho para você, porque um dia, daqui a alguns meses, você vai estar sendo injustiçado na casa de Potifar, quando Deus já te traz promessas, e você sabe, eu não estou pronto para cumprir essa promessa, se prepare, vem bomba, vem poço, vem casa de Potifar, depois vem prisão, mas sabe qual é a boa notícia em tudo isso? olha só o que está escrito em Salmos 105, versículo 17, diz assim que, mandou adiante deles, um varão, esse varão é José, que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões, na cadeia, e a quem puseram em ferros, versículo chave é o 19, até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou, quem provou José? a palavra de Deus, olha só uma outra versão que tem aqui do versículo 19, diz, ao meio da revisada, até cumprir-se a sua predição, Deus já tinha predito algo, Deus já tinha previsto algo, profetizado algo, e a palavra de Deus diz aqui, em Salmos 105, versículo 18, Ele está numa condição de adversidade, até que a profecia se cumpra, e a palavra do Senhor confirmar o que dissera, então entenda uma coisa, Deus está nos aprovando, e nos preparando para reinar com Ele, e Ele nos purifica chegar lá através de provas, então quando você está falando, eu tenho a promessa, mas hoje eu estou em prova, eu estou passando por uma prova, quem aqui está passando por uma prova, levanta a mão, sem vergonha mesmo, não seja sem vergonha, mas sem vergonha, você está passando por uma prova, sabe, eu tenho uma boa notícia para você, a tua prova está te purificando, porque José estava em um estado de imaturidade aos 17 anos, mas quando ele sai daquele poço, ele já está um pouco mais purificado, concorda comigo? Ele vai para a casa de Potifar, ele faz um bom trabalho lá, ele ganha favor lá, ele é injustiçado lá, mas quando ele sai de lá injustiçado, com uma prova, ele sai mais purificado, sim ou não? Ele vai para a cadeia, fica na cadeia, e ele consegue prosperar na cadeia, e quando ele sai da cadeia, ele sai mais ainda purificado, então o que quer dizer isso? Como você e eu, como nós lidamos com as nossas provas, vai determinar, veja como José lidou com as provas dele, a maneira que você lidar com a tua prova hoje, vai determinar, se você simplesmente vai cumprir a vontade de Deus, ou se você vai cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, faz sentido? Porque quando você encara a tua prova, e fala assim, Deus eu sei, faz, a promessa está lá, a prova está aqui, mas eu vou passar dessa prova, e eu vou sair mais refinado, que o ouro provado por fogo, faz sentido o que eu estou falando? Você está chegando nas próximas etapas, mais forte, mais forte, mais forte, isso tem um impacto direto, na qualidade de como você vive a vida, aqui em abundância, eu não estou falando qualidade de ganhos monetários, ou físicos, eu estou falando, você vai começar a viver a vontade de Deus, de uma maneira diferentemente, do que simplesmente a vontade de Deus, é boa, perfeita, e agradável, porque você fala sim, para passar pelas provas, e as provas, purificam, mas sabe de uma coisa, uma coisa interessante, é que Moisés, José, nunca fez da prova, a identidade dele, ele passou pela prova, ele não vestiu a prova, o que você não pode ser, é aquele crente, que fala assim, estou passando uma prova, sou um cara que estou para sempre na prova, vou morrer aqui na prova, não, você está passando, fala para quem do outro lado, passa pela prova, não acampa na prova, se eu quero que você esteja em movimento, existem tempos e estações para a prova, mas quando chegar ao final da prova, é momento de você começar a ligar e desligar para o teu destino, faz sentido, e tem momentos que você está fazendo que a prova, ela é o resultado de uma brecha, daí você tapa a tua brecha, mas tem momentos que você não tem brecha, você está passando por uma prova, você está ligando, desligando, nada muda a circunstância, então eu te falo uma coisa, persevera, mas passou, já começa a ligar e desligar para o teu destino, faz sentido, e quando você começa a ligar e desligar para o teu destino, você está indo em rumo, sem querer te desencorajar, mas para uma outra prova, eu fiz o casamento ontem, eu estava lá, e daí de repente chegou uma hora, sabe quando você estava na tua palavra, daí eu fui para um lugar assim, na palavra que eu falei, e não vai ser fácil, vai ser difícil, e daí meio que foram uns três segundos, que no ar ficou aqui tipo, esse tipo de coisa que você fala no casamento, mas tem que falar a verdade né, mas a graça de Deus é mais do que suficiente, amém, quem é casado fala amém, amém, é que nem eu, eu fico escutando uns caras solteiros, falando que não tem tempo, como vocês não tem tempo cara, vocês não são nem casados velho, tem um cara aí, que eu não vou falar que está aqui nesse culto hoje, eu vi ele aqui, o cara é casado, ele falou para mim, recentemente, eu não tenho tempo, eu falei, você tem quantos filhos? não, não tenho nem um filho, mas não tenho tempo, estou casado velho, daí eu falei para o outro cara, que tinha um filho, falou para mim que não tinha tempo, eu falei, quantos filhos você tem? tenho um filho, não tenho tempo, você não tem tempo com um filho velho, bom enfim, não é todo mundo que vai ter uma prole, mas enfim, eu tive que descobrir, que eu tenho que fazer tempo, mas a verdade é que Deus te dá graça, para cada prova, não que os meus filhos sejam uma prova, mas vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, e nem que tua esposa seja uma prova, mas Deus está te dando graça para cada prova, amém? vamos mudar de assunto, antes que eu me embanane mais aqui, primeiro Samuel 17, abre aí comigo, você lembra dessa história, Davi e Golias, Davi e Golias, o menino Davi chega, e ele começa a ver, o exército de Israel, todo acuado diante de Golias, e olha só o que ele fala no versículo 26, de 1 Samuel 17, Davi perguntou aos soldados, que estavam ao seu lado, o que receberá o homem, que matar esse filisteu, e salvar a honra de Israel? Olha a próxima frase, isso aqui é a chave, quem é esse filisteu incircunciso, para desafiar os exércitos do Deus vivo? O que Davi está falando aqui nessa frase? Quem é esse filisteu incircunciso? Davi tinha noção, ele tinha convicção, que Israel já tinha promessa de bênção, quem aqui tem convicção, que você tem a promessa de bênção na tua vida? Davi chega no acampamento, ele chega, e vê os irmãos dele tudo acuado, ele fala assim, eu já sei, que nós somos de uma nação, que tem promessa, para ser abençoada, então quem é esse cara aqui? se Deus falou que a gente vai ser abençoado, quem é esse, o termo é importante, incircunciso, porque quando ele fala o termo incircunciso, ele está falando esse ilegal, porque eu já sei que Deus nos pôs em movimento, em direção a uma promessa, e esse cara está vindo sem legalidade, tentar interromper o nosso curso que Deus nos pôs, faz sentido o que eu estou falando? então ele olha e fala assim, quem é esse? ele não, ele podia xingar seu idiota, seu bobão, não, seu ilegal, ele já denuncia a ilegalidade no mundo espiritual, então, por mais que você tenha promessas, quem tem promessas aqui? você é suscetível a Golias, os Golias vão se levantar, para te afrontar, e os Golias vão testar, se você realmente, tem a convicção da tua promessa, e quando os Golias se levantarem contra você, você vai ter que começar a se posicionar, em cima da legalidade espiritual, não vai fazer guerra com meios naturais, a nossa guerra não é isso, a nossa guerra é no ligar e desligar, faz sentido o que eu estou falando? e quando você reconhece, isso aqui é uma ilegalidade, eu não tenho brecha, isso aqui está entrando aqui, em nome de Jesus, eu desligo as suas ações, então eu posso só pensar, não, declara, ah, mas é difícil ficar declarando, porque daí o povo lá de casa, eles não são crentes, eles vão pensar que eu sou meio esquisito, então espera todo mundo ir embora, pega a casa vazia e declara, fazia o que eu estou falando? mas declara, às vezes você tem que ir para um lugar isolado, para declarar, você tem que se trancar em um quarto, e declarar as coisas, e às vezes não, muitas vezes você vai ter que fazer isso, liga o chuveiro, bota a música alta, e vai declarar no banho, estou te dando uma dica, quantas vezes cara, eu entrava em uma situação, e eu falava assim, Deus, parece que algo aqui, não libera do teu coração, até você começar a fazer declara, você já sentiu isso? e depois você declara, 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 profere, você ora, você faz guerra, você sabe, que nem a gente fala, alma lavada, porque saiu de você, agora está nas mãos de Deus, faz sentido o que eu estou falando? e tem certas coisas, você tem que deixar nas mãos de Deus, até ficar nas mãos de Deus, aquele encargo do Espírito Santo, de intercessão, não para, continua orando, continua pressionando no Espírito, até, eu lembro quando eu fui batizar no Espírito Santo, e eu comecei a orar em línguas, e minha mãe, ela pensa, a minha mãe até hoje, pensa que orar em línguas, é remédio para tudo, está com enxaqueca? Ora em línguas, torceu, torna o zelo? Vai lá e ora em línguas, mãe, não tenho sono, toda noite, mãe, não estou conseguindo pegar no sono, vai lá orar em línguas, mas já orei em línguas, então, deixa a porta do quarto aberto, sem zoeira, ela fazia isso, deixa a porta do quarto aberto, deita e fica orando, eu tenho que escutar aqui da sala, chega uma hora que você cansa, você pega no sono, para a minha mãe tudo, vai lá e ora em línguas, ora em línguas, daí uma vez, eu falei assim, mãe, até quando que eu tenho que ficar orando em línguas? Uma vez ela falou, eu tinha uns 12 anos de idade, ela falou assim, até você sentia um liberar no teu peito, era linguagem que um garoto de 12 anos conseguia entender, como assim? Você vai sentir aquele negocinho, te pressionando aqui, quando aquele negócio fez assim, já fiz o que eu tinha que fazer no Espírito, porque quando você ora no Espírito, o Espírito Santo faz intercessão por você, através de você, você está orando no teu Espírito, dando bypass no teu cérebro, não é isso, você reconhece que a mente do Espírito Santo é melhor que a tua mente? Quando você ora em português, inglês, espanhol, japonês, seja o que for o idioma que você ora, você está orando limitado ao teu entendimento, você precisa orar entendimento, quando a gente ora em entendimento, eu oro em português, eu oro em inglês, quando eu estou orando, o que está acontecendo? Eu estou fazendo um exercício na minha mente, para ela se renovar de acordo com a palavra, porque eu não posso proferir alguma coisa, e falar assim, Deus mata o meu inimigo, isso é antibíblico, mas quando eu estou orando a palavra em português, em inglês, ou seja, qual for o idioma que você ora, aquilo está renovando a tua mente, mas chega um determinado momento, que o Espírito Santo te guia, ele faz assim, meio que ele dá um switch, engata outra marcha, daí chora, e começa a fluir, 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 e quanto mais, parece que você pegou uma outra veia, daí você vai, você vai, e você fala assim, cara, eu não consigo parar, você já experimentou isso? Se você não consegue parar, não para, ele não terminou de fazer, aí do que ele tem que fazer, e só vai terminar, quando você sentir aquele release, daí está nas mãos dele, vai para dormir em paz, que está nas mãos dele, ele vai guerrear para você, enquanto você dorme, ele trabalha a teu favor, você crê nisso? O que então eu devo ligar e desligar? Vamos ser um pouquinho mais prático, você sabe que eu gosto de ser prático, então, o que você deve ligar e desligar? Você está pronto? Anota aqui, que eu vou dar uma lista aqui, que o nosso tempo já acabou, você deve ligar e desligar, você deve proibir e permitir, ou liberar, o seguinte, você precisa, número um, desligar pessoas ao teu redor, que estão presos no engano, e nas amarras demoníacas, é isso que você precisa fazer, tem que desligar isso, eu quebro isso aí, em nome de Jesus, Lucas 13 capítulo 15, Lucas 13 versículo 15, o Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês, não desamarra no sábado, o seu boi, ou jumento do estábulo, e o leva ali, para tomar água, então, esta mulher, versículo 16 de Lucas 13, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás, mantinha presa, por 18 longos anos, não deveria no dia do sábado, ser liberta, daquilo que aprendia, esta mulher estava presa, há 18 anos, Jesus olha por, ele olha nela, ele tem uma ira santa, uma indignação santa, ele fala, você não vai ficar desse jeito, se você começa a sentir, uma indignação santa, que nem Davi sentiu, uma indignação santa, que fala assim, quem é você, seu incircuncismo, de onde que veio aquilo? Veio, de um conhecimento, e um senso, da verdade, que aquilo que está acontecendo, é uma ilegalidade, eu vou me levantar, contra isso, eu tenho direito, em nome de Jesus, eu desligo isso, faz isso, Jesus olhou para ela, e falou assim, não, as vezes o Senhor, se move, e te guia, com ira santa, com indignação santa, você tem que olhar, certas circunstâncias, na tua casa, e falar assim, eu não aceito mais isso, se você fala assim, ah, estou apanhando, pode me dar outro tapa, na cara, diabo, ele vai te dar outro tapa, na cara, mas chega uma hora, você fala assim, chega, faz sentido? Você chega, agora, hoje, termina, 18 anos, acabou, fiquei apanhando, por 18 anos, hoje, chega, então o que você tem que desligar? As amarras demoníacas, das pessoas ao teu redor, seja da tua família, tua casa, ou até de você mesmo, as pessoas ao teu redor, número 2, você precisa desligar, pessoas, das cadeias, de doença, enfermidade, e opressão, Mateus 7, 34, 35, levantando os olhos aos céus, suspirou e disse, efatar, que é, abre-te, e logo, se lhe abriram, os ouvidos, e a prisão, da língua, se desfez, olha só o que a palavra fala, a prisão, da língua, daí a mente natural, que já está, como uma, vítima da guerra de satanás, está pensando, ah não, mas isso aí é coisa assim, da boca dele, Jesus falou, não, a tua língua, está presa por um espírito, ele desfaz, ele desata, a marra da língua, começa a falar, o que mais você tem que fazer, nós precisamos desligar, a tristeza, e depressão, das pessoas, amém, você conhece, alguém que está depressivo, hoje em dia, é a doença, da época, alguém que está batalhando, espírito de suicídio, alguém que tem que ficar indignado, eu falei já no primeiro culto, eu não aguento mais, um post de alguém que se mata, e alguém falando lá no feed, ah ele foi para um lugar melhor, não foi para um lugar melhor, não está tudo bem, o cara querer batalhar com o suíço, tipo, alguém falando assim, ah eu estou querendo me matar, ah mas vai ficar tudo bem, não vai ficar tudo bem, você tem que fazer alguma coisa, você tem que usar, a tua autoridade, você vai desligar, esse espírito de morte, na vida do teu amigo, do teu irmão, da tua família, você tem que ter uma indignação santa, não é, ah que bonitinho, o cara está batalhando, tem que gerar uma indignação santa, uma coisa que eu oro, eu falo assim, Deus eu te dou autoridade, permissão, se o Senhor quiser, que eu venha me levantar por uma causa, gera então a ira santo por aquela causa, tem certas coisas que Deus põe dentro de você, que você fica assim, eu não aguento mais essa corrupção, quem sabe você é chamado, para fazer alguma coisa, em relação a essa corrupção, eu não aguento mais, ver esse povo, com confusão, Deus quer que você faça alguma coisa, em relação a trazer ordem, nessa confusão, qual que é a indignação santa, que Deus põe dentro de você, eu não aguento mais, esse povo que não conhece Jesus, Deus está te chamando, para você anunciar Jesus, para essas pessoas, eu não aguento mais, esse povo que está doente, Deus quer te usar, para levar a cura, amém? Desligar a tristeza e depressão, nas pessoas, Salmos 30, versículo 11, mudaste o meu pranto, em dança, a minha veste de lamento, em veste de alegria, que mais? Versículo número 4, nós precisamos desligar, a nós mesmos, do julgo, do pecado, às vezes tem certas coisas, você está batalhando, você fala assim, chega, tem pecado, que você já se acostumou, com esse pecado, você tem que parar, você tem que ter uma indignação santa, hoje eu oro, se você tem um pecado, você está acostumado com ele, você vai começar a ficar, com uma ira santa, daquele pecado, ah, mas eu sempre, eu sempre tive problema, com pornografia, chega uma hora, você fala assim, chega cara, chega, você fala assim, eu dou um basta, ah, mas eu sempre tive esse problema, com isso, com aquilo, algum momento, você vai ter que se libertar, desligar, o julgo, do pecado, Isaías 58, versículo 6, porventura, não é este o jejum, que eu escolhi, que soltes as ligaduras, da impiedade, que desfaça as ataduras, do jugo, e que deixe livres, os quebrantados, que despedaces, todo o jugo, eu não quero saber, se teu pai é alcoólatra, teu avô é alcoólatra, teu bisavô, teu tio, teu primo, você não vai ser, e você tem que quebrar isso, em nome de Jesus, há um tempo, tinha um jovem aqui, ele namorava, terminava, namorava, terminava, namorava, terminava, daí eu cheguei e falei assim, cara, vamos conversar, o que está acontecendo, porque eu sabia, que ele não era sem vergonha, o que está acontecendo, eu sei que, daí eu fico naquela coisa, eu sei que eu tenho que pedir ela, em casamento, mas daí chega na hora, eu tenho medo, daí eu termino com ela, você já fez isso, com três meninas aqui, por que você fica falando isso? Porque eu tenho medo, por que você tem medo? Porque o meu pai é divorciado, meu tio é divorciado, meu primo é divorciado, meu avô é divorciado, falei, cara, na tua geração, esse negócio vai acabar, cara, você não pode aceitar esse negócio, tem que começar a ter uma ira santa, você vai quebrar esse negócio, em nome de Jesus, você vai desligar, esse negócio que tem vindo, pela tua geração, pela tua linhagem hereditária, você quebra isso, em nome de Jesus, tem certas coisas, você aceitou, na tua vida você não aceita, mas na tua família você aceita, ah, mas lá em casa é sempre assim, você quebra, ah, mas lá em casa todo mundo é quebrado, todo mundo tem falta de dinheiro, você quebra, na tua vida você não vai ter falta de dinheiro, Deus vai prover na tua vida, você vai ser generoso, você vai ser tão abençoado, você vai ter o que dá para as pessoas, quebra, as maldições hereditárias, número 5, você precisa desligar as feridas trágicas do passado, porque quando eu era pequeno, eu sofria abuso, cara, eu me compadeço, cara, você tem uma vida pela frente, faz sentido o que eu estou falando? Você não é o teu trauma, eu não sei para quem eu estou falando hoje, você não é o teu trauma, já foram 12 anos disso, já acabou, libera perdão, quebra aquilo, move on, faz sentido o que eu estou falando? Tem uma hora que você tem que usar da autoridade do Espírito Santo, da chave que Deus te deu de ligar e desligar, número 6, você precisa liberar, soltar, o poder de Deus em mim, eu estou falando em primeira pessoa, eu preciso liberar o poder de Deus em mim, Efésios 3,20, aquele que é capaz de fazer, infinitamente mais, do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua aonde? em nós, você tem poder de Deus dentro de você, é o Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, está dentro de você, começa a liberar isso, começa a usar esse poder para fluir ao redor, e começar a mudar as tuas circunstâncias, número 7, você precisa liberar a palavra de Deus, para que ela venha atuar, tem coisas que eu estou falando, você tem que começar a declarar, a palavra, não é declarar a tua opinião, a tua opinião não vai mudar em nada, declara a Bíblia, por isso você precisa ler a Bíblia, você lê a Bíblia, pega as chaves lá, e declara aquela circunstância, a própria palavra fala lá em Isaías 55,11, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e atingirá o propósito para o qual a enviei, quando você começar a proferir a palavra de Deus, na tua casa, no teu trabalho, você entra naquele teu trabalho, você começa a proferir a palavra de Deus naquele lugar, até parece loucura, coisa de mágica, você que pensa, o mundo espiritual entende isso, vai respeitar, quando você entrar no teu carro, começa a liberar, eu sei que amanhã de manhã, você vai entrar no teu carro e pensar, meu Deus, mais uma semana, já começa a liberar a palavra de Deus, pois eu bem sei os planos que eu tenho para você, plano de te prosperar, de te dar um futuro, põe em primeira pessoa, e começa a declarar a palavra de Deus, ela não vai voltar vazia, ela vai começar a mudar as atmosferas, do teu trabalho, de onde você vive, de onde você estuda, você precisa liberar, o Espírito Santo, do teu Espírito, para permear a tua mente, as tuas emoções, os teus desejos, e até o teu próprio corpo, olha só o que a palavra diz, em João 7, 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de águas vivas, faz sentido, começa a liberar, tem vezes que eu não sei nem o que orar, vai orar no Espírito, e começa, sabe, as vezes eu estou indo para um lugar, que eu não tenho nem fé, que Deus vai fazer alguma coisa, uns cultos, eu já fui para alguns cultos, Deus, eu não tenho fé, os caras estão pedindo para eu vir aqui, fazer um culto de cura, e eu não tenho fé, estou indo para uma geladeira, eu já fui para uns lugares, nem sei porque os caras me convidaram, daí eu falo para o pastor, só me dá um pouquinho de tempo aqui, daí eu vou lá para o banheiro, tenho que só usar o toalete, e fico lá 5, 6 minutos, rios de águas vivas fluindo no meu interior, rios de águas vivas fluindo no interior, de repente eu começo a sair com fé, eu começo a mudar até minhas emoções, até minha mente, eu entro lá sem fé, sentindo acuado, com a minha cabeça, meu Deus, o que é isso? Mas de repente, quando você começa a permitir os rios de águas vivas fluindo no teu interior, vai começar a mudar a maneira, que você enxergue o mundo ao teu redor, como você sente, até teu corpo vai começar a ter uma outra postura, você crê nisso, o Senhor está querendo que você e eu, nós venhamos entender o poder de ligar e desligar no Espírito, você está pronto para isso? Fica de pé, a gente vai terminar com essa oração hoje, hoje nós vamos fazer isso na prática, a gente vai ligar e desligar no Espírito, feche os teus olhos aonde você estiver, eu quero que você venha visualizar agora as circunstâncias, circunstâncias que você sabe que você tem hoje autoridade para você ligar e desligar no Espírito, eu não sei o que é que você está passando no teu casamento, na criação com os teus filhos, no teu trabalho, nos teus estudos, no teu namoro, no teu noivado, na tua família, na tua nação, no teu bairro, ou seja, onde, o que é que for na tua vida hoje, agora pensa aí, e você vai começar a falar assim, Deus, hoje, eu vou começar a fazer guerra, hoje Senhor Deus, eu vou me pôr na brecha, hoje Senhor Deus, eu entendo o poder da oração, eu entendo hoje, que quando eu oro, eu estou dando uma permissão terrena, para uma invasão celestial, quando eu profiro aqui com a minha boca, eu estou soltando gatilhos, para que o Senhor venha começar a agir a meu favor agora, e a favor dos teus propósitos em mim, então agora, se a gente puder, vamos fazer um, dois minutos, a gente vai ligar e desligar no Espírito, abre tua boca e começa, você está pronto? Fecha os teus olhos, visualiza aquilo, já começa a vir com aqueles versículos, já engatilhado, põe aqueles versículos, tudo lá no pente já, daqui a pouco você já vai começar a disparar, vamos lá, Zion, vamos lá, 1 a 2 minutos, abre tua boca, começa, agora, 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 você vai para a guerra agora, pela tua família, pelo teu casamento, pelos teus filhos, você que tem um filho pródigo, ele vai voltar em nome de Jesus, nós cremos, nós nos pomos na brecha, pela tua filha pródiga, agora, pelo teu filho pródigo, pelo teu parente, que ainda não conhece Jesus, aquele tio, que todo mundo fala, isso aí é o último que vem para Jesus, vai para a guerra por ele agora, aquela condição de enfermidade, agora, vai por guerra, por aquela condição, tua mãe que está do enferma, tua avó que está enferma, agora, se põe na brecha por isso, teu amigo que abriu para você, o vício que ele tem, vai para a guerra por ele agora, aquele pecado, que você não consegue se desvencilhar, vai para a guerra por isso agora, abre tua boca, vai para a guerra, destrava, desliga, liga, permite, proíbe, em nome de Jesus, mais 30 segundos, mais 30 segundos, vai, Amém Amém Erga suas mãos Repita bem forte comigo Senhor Deus Muito obrigado Porque o Senhor me dá toda a autoridade O Senhor me dá as chaves do reino Hoje eu me posiciono Como aquele na brecha O intercessor Hoje Senhor Eu ligo e desligo De acordo com a tua palavra Hoje Senhor Eu vou permitir E eu vou proibir De acordo com a tua palavra Usa-me Senhor Para fazer a diferença Na minha casa Aonde eu estudo Aonde eu trabalho Levanta aqui na Zion Uma geração de intercessores Pessoas que entendem O poder de oração Hoje Senhor Tenha misericórdia do Brasil Nós intercedemos pela nossa nação Cumpra os teus propósitos No Brasil Na nossa geração Nós ligamos Os teus propósitos Nós proibimos As empreitadas do inimigo E que venha teu reino E seja feita a tua vontade Assim na terra Como nos céus Em nome de Jesus Amém 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 Glória a Deus Se você está aqui hoje E você ainda Fala assim Eu quero uma oração Quero uma ministração Específica Para uma situação A equipe de ministração Está pronta Para orar E ministrar a tua vida Se você Já recebeu tudo O que tinha que receber Essa semana Liga e desliga E viva os propósitos De Deus Deus te abençoe Que o Senhor te acompanhe Que você vá Debaixo da proteção Do Senhor Até semana que vem Tchau 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 Tchau